Acesse no Youtube, mundo da farra, qualidade e exclusividade E eu vou botando, e eu vou botando 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 O predador dos faridões Os balcões Tindicas no meu piladão Novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Isso é tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Alô veinha cds, paredão da veinha Carreta RRGTCDs Em nome da pontura 2F Bem com profissões Explodiu, é Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Carreta RRGTCDs Ha 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 Didi Castro no bicho Tá ligado né? Tá ligado né? Tem que respeitar Essa mina é safada Jogando o rabitão No movimento mantém Ela me pede tapão Fala pra todas as amigas Que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim Ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim Acender o movimento mantém Tá volando ficar É uma placa na rádio E lá que só botar Essa cara de safada E tá querendo o barulho tão fina Jonathan Gravações Quer bola pra mim? Uma viagem tão fina É bola pra mim É bola pra mim Essa mina é safada Jogando o rabitão No movimento mantém Ela me pede tapão Fala pra todas as amigas Que eu faço gostosinho E ela rebola pra mim Ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim Acender o movimento mantém Tá volando ficar Com uma tapa na rádio E lá que só botar Essa cara de safada E tá querendo o barulho tão fina É bola pra mim É bola pra mim Então me pede Essa mina é safada Jogando o rabitão N Jobs Movimento mantém, ela me pede tapão Fala pra todas as amigas que eu faço gostosinho Ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Essa mina é safada, jogando o rabitão No movimento mantém, ela me pede tapão Fala pra todas as amigas que eu faço gostosinho Ela rebola pra mim, ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim, acender o movimento mantém Eu vou ganho de quadro, vou matar pra narrar Mas de lá de sol botar essa cara de safada E tá querendo o rabitão, empina Rebola pra mim, ela rebola pra mim Chegou o tubarão, o predador dos paredões Jona da gravações Em nome da Brutu 2F, vem com produções Explodiu, tá ligado, né? Indicações no vídeo Acesse no YouTube, mundo da farra, qualidade e exclusividade Postura no bigode, no cabelinho, no talento Ela sabe que o tubu é um cara pro momento Chamei ela pro pato de ladinho, ela gostou Vou mostrar pra essa marinha, minha marinha que me te dou Pau marinha de me teme, 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 Chegou o barão, o predador dos paredões Posturado, bigode fino, cabelinho no talento Ela sabe que o tutu é o cara do momento Chamei ela pro pato, de ladinho ela gostou Vou mostrar pra essa nota, é a marrinha que penteou Pó marrinha de me teme, me teme, me teme, me teme, me teme Pó marrinha de me teme, me teme, me teme, me teme, me teme Pó marrinha de me teme, me teme, me teme, me teme, me teme Colocando e tirando, empurrando e soca Pode vir de mansetar, bota tua bola na chota Pó marrinha de me teme, me teme, me teme, me teme, me teme Pó marrinha de me teme, me teme, me teme, me teme, me teme Em nome da produtora 2FB com Produções Desculpe, meu bem Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade E aí, J. Castro Vou ficar com a mina A mina esplanou pra Deus e o mundo Caiu no ouvido da minha mulher E agora eu tô morando na rua Você falou pra fulana A fulana falou pra cicana A cicana do ator pra metana E caiu no ouvido da metana Agora tá com o carro, sem casa e sem cana Com o pé, com o pé, com o pé, com a toa Mas com o pé, meu cérebro deixou Tô morando na rua Pro passado, quem foi, você falou Se eu soubesse que essa mina É uma X9B Sonata, gravações A mulher pediu o divórcio A safada expandou Nosso lance escondido E agora a J. Castro Agora eu tô fudido A safada expandou Nosso lance escondido E agora a J. Castro Agora eu tô fudido A culpa é tua Com o pé, com o pé, com o pé, com a toa Mas com o pé, meu cérebro deixou Fudeu Tô morando na rua Pro passado, quem foi, você falou Se eu soubesse que essa mina É uma X9B Sonata, gravações A mulher pediu o divórcio A safada expandou Nosso lance escondido E agora a J. Castro E agora a J. Castro Agora eu tô fudido E a exclusividade Tá ligado, né? Tá ligado, né? É pra bater no paredão Assim, ó Assim, ó Impressionante essa novinha Tô observando essa gostosa Como ela senta de pé Como ela senta de corte Se fazendo de difícil Pensando que eu sou trouxa Mas se eu dá o cama Que ela senta aí Que cacuoso Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Chegou o tubarão, o predador dos paredões Impressionante essa novinha, tô me sentando essa gostosa Como ela senta de pé, como ela senta de corte Se fazendo de difícil, pensando que eu sou trouxa Mas se eu dar o pela, que ela senta e quitar com força Pompi, pê pedaço, se solta na pica louca Se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na rola com o corpo Pompi, pê pedaço, se solta na pica louca Se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na rola com o corpo Pompi, pê pedaço, se solta na pica louca Se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na rola com o corpo Vem pra tá solta, se solta na boca, louca Se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na rola com Em nome da produtora 2F, Big Produções Explodir oente Qualidade e exclusividade Jonathan Gravações Essa menina tá tomando MD, pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela senta, sente clica Pina gosta, ousada, porra é o tesão Essa menina tá tomando MD, pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela senta, sente clica Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Pra subir até o marim, mina gosta usar da porra, é o tesão Essa menina tá tomando MD pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela senta, sente clica Mina gosta usar da porra, é o tesão Essa menina tá tomando MD pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão Ela senta, senti que enxagou Tubarão, o predador dos paredões Jonathan Gravações Monta o tubarão pra tocar no seu paredão, hein papai Atualiza teu pendrive Em nome da Produra 2F, Bicom Produções Acesse no Youtube Mundo da Farra, qualidade e exclusividade Jornada Gravações Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-mala pra ria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda porra toda, minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, 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 putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria sim, put Foda a porra toda, minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas farria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda a porra toda, minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Não estaria assim, não estaria assim Jonathan Gravações Em nome da Produtura 2F, vem Produções Explodivo, hein? Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade O Predador dos Paredões Doura a plancha Jonathan Gravações Tubarão vai te pegar Tindicas do Nubis Varão, ziramos, balcões, ziramos, NK Du-au-au-au-au, da Xelada Varão, ziramos, balcões, ziramos, NK Du-au-au-au-au-au, da Xelada Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Isso é tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Andor na prancha, cuidado com o tubarão, vai te pegar Andor na prancha, cuidado com o tubarão, vai te pegar Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão, o predador dos faridões Chegou o tubarão, chegou o tubarão Chegou o tubarão, chegou o tubarão Chegou o tubarão, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Isso é tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Você é grandinho, trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho, gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvado, me bota, me soca devagarinho Chegou o talento, tu gosta sim Vai, malvado, me bota, me soca devagarinho Chegou o tubarão, que o grave explosão, bebê Vou te botar com força, vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara, ela quer tapa na bunda Vou te maltratando, eu vou te maltratando Te soco, te boto e assim tu vai gostando Vai me maltratando, vai me maltratando Me soca, me fode, fode, faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega, de um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força, mostra que não é mais menino Vamos manter um segredinho, trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho, gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvado, me bota, me soca devagarinho Chegou o talento, tu gosta sim Vou te botar com força, vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara, ela quer tapa na bunda Vou te maltratando, vou te maltratando Te soco, te boto e assim tu vai gostando Vai me maltratando, vai me maltratando Me soca, me fode, fode, faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega, de um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força, mostra que não é mais menino Vamos manter um segredinho, trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho, gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvado, me bota, me soca devagarinho Já tu no talento, tu gosta sim Vai, vai É o Grava Explosão E o Tubarão Jonathan Gravações Toma o jogo, meu parceiro, Grava Explosão Essa é pra Badeira, os parejões, papai Tá ligado, né? E ha, ha, ha Adota a placa e esquece Tops da roxadeira Grava Explosão Tá ligado, né? E aí